Música Olá meus amigos da Consoles e Jogos Brasil O meu vídeo de hoje é por causa desse cara aqui Não, não é o Rio não, é por causa desse aqui E quem que é esse cara? Esse aí é o cover do Rick Martin? Não, é o clone do Cristiano Ronaldo? Também não é Esse é o meu amigo Cândido Gomes Que ele me mandou uma correspondência Lá de Portugal Tá aqui, segunda correspondência que eu recebo De Portugal E ele mandou alguns jogos pra mim do Playstation 3 Mandou esse Fartale Fights Que eu tinha falado pra ele que minha noiva tinha gostado bastante Ele falou que era presente de casamento Então, mandou o que mais? Mandou o Fifa Street O Fifa Street é muito legal Principalmente pra você jogar com mais um amigo seu aí na sua casa Muito bacana o Fifa Street Mandou o jogo Fear O Fear 1 Que é bem legal também Porque eu joguei o 2 Vou jogar o 3 Com certeza O 3 deve ser muito bom E quero saber o que aconteceu no 1 Porque eu peguei o 2 sem saber o que tinha acontecido no 1 Então é bem bacana também E me mandou por último O NHL 2009 Pra quem gosta de rocker também Bem bacana Quero dar uma conferida Nesse jogo Bom Tirando o Fartale que ele falou pra mim que era de presente Os outros ele disse que eu poderia fazer uma promoção no blog E é por isso que eu tô aqui Por causa do Cândido Gomes Olha aí uma foto melhorzinha dele Dá uma olhada aí É, e esse aí é o meu amigo Cândido E ele mandou pra mim também Essa revista aqui Playstation Só que essa revista Playstation lá de Portugal Que eu já dei uma folheada nela E você fica até com inveja Das revistas lá de Portugal Porque é outra categoria De matérias e tudo E não só por isso Só pela qualidade do que é escrito na revista Pela qualidade de quem faz a revista também Mas também por um mercado Que você percebe que existe um mercado De games lá Claro, isso é óbvio Mas aqui não existe Então é mais ou menos Quem compra uma revista a 4 rodas aqui Que você percebe o mercado Que gira em torno do carro Você tem essa sensação Nessa revista Que a gente não tem Nas revistas nacionais Bom, tudo bem Mostrei revista Mostrei jogo E aí? Como que eu ganho esses jogos Já que eu falei de promoção? A promoção é o seguinte Você vai fazer uma imagem pra gente Como assim uma imagem? Uma daquelas imagens Que a gente coloca no começo do vídeo Sabe? Tem essa aqui Tem essa aqui Sabe? Aquelas imagens Essas aí que a gente coloca No começo do vídeo Pode ser a imagem de final do vídeo Também que eu costumo usar Imagem de final do vídeo Com o nosso endereço do blog Como essa aqui também Então você vai fazer uma imagem No formato widescreen 1280x720 pixel 1280x720 Que é o formato HD Que a gente usa o widescreen E vai mandar pra gente O primeiro colocado Ele vai ganhar o que? Ele vai ganhar um jogo A escolha dele O jogo do Playstation 3 Oferecimento do Cândido Gomes Que mandou pra gente lá em Portugal Então promoção do Cândido Ele mandou esse jogo E você vai ganhar Esse jogo Vai receber na sua casa Peraí, o Cândido mandou o jogo Como que eu vou receber na minha casa? Eu tenho que pagar o frete? Não, o frete A Consola de Jogos Brasil Paga pra você Não se preocupa Então você manda a sua imagem Se a sua imagem For a primeira colocada Você vai escolher Dos três jogos O Fair Tale não Que foi presente meu Mas entre o Fifth Street Entre... O que mais que era? Fifth Street Fear E NHL 2009 Desculpa Então entre esses três Você vai poder escolher O jogo que você quer Além desse jogo Você vai ganhar também Essa revista Que o Mackenzie forneceu Lá pelo Mackenzie Day Pra eu dar pra alguém Aqui na promoção Então é tamanho único Mas você vai ganhar Essa camisa aqui do Mackenzie O primeiro colocado E o segundo colocado Dos dois jogos que restarem Você vai poder escolher um Dos dois jogos que restarem O terceiro jogo Que sobrar Vai pra uma próxima promoção Fica ligado aí Que você vai saber Ah, tem outra coisa também Se você gosta do nosso trabalho Gosta do nosso blog Aproveita Clica naquele Selinho Igual esse aqui O selinho do Top Blog Que tem lá no canto esquerdo Do nosso blog Vota na gente É só clicar lá no selinho Clicar em votar Colocar seu nome E seu e-mail Você vai receber um e-mail Pedindo pra confirmar Você clica no link do e-mail E você tá ajudando também A console de jogos do Brasil E assim todo mundo se ajuda Então valeu galera Boa sorte aí pra quem Participar da promoção Então é simples Mande a sua imagem Ah, eu não sei fazer imagem Não tem problema Você tem um Playstation 3 E não sabe fazer imagem Pede pra um amigo seu Fazer e te ajudar E se você sabe fazer imagem E não tem Playstation 3 Sabe usar um programa De edição de imagem Sabe usar um core Sabe usar um illustrator Mas não tem Playstation 3 Faz a imagem E manda pra gente Se você ganhar Você dá o seu jogo De presente pra um amigo seu Mas sim aquelas imagens Lá de personagem De videogame recortado Faz um negócio bacana Um logo novo Uma imagem nova Usa a sua imaginação Mas um trabalho bacana Hein Haha E eu já ia esquecer Não Faz a imagem E manda pra onde Né Manda pro nosso e-mail Que é o Contato CJBR Arroba IG .com.br Manda pra gente Que a promoção Já vai acabar É rapidinho Falou galera Valeu Obrigado Manda pra gente Obrigado.